E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, esquenta mais e também a possibilidade de temporais é ampliada para todo o estado de São Paulo, inclusive para a faixa leste que tem passado aí com chuvas que alguns vêm, outros não. Então, hoje mais pessoas verão esses trovões, essas chuvas, essas trovoadas, porque uma frente fria está no Oceano Atlântico, distante em alto mar. Um centro de alta pressão carrega tudo para o Oceano Atlântico e de lá, com baixa pressão atmosférica mais para cima, na altura do Espírito Santo, a circulação toda do mar vem em direção ao continente. São Paulo, com maior quantidade de nuvens e possibilidade maior de chuvas temporais, por isso é bom estarmos prevenidos. Tem sol, tem elevação da temperatura, calor, 31 graus no litoral, 32 na capital, 36 a 38 graus na maioria das cidades do interior do estado de São Paulo. Tempo, portanto, muito variável e chuvas temporais à tarde. Um abraço a todos. O homem do tempo.